Julho é o mês de Santana Padroeira de Lavras e desde o início do mês estão acontecendo várias atividades, celebrações aqui na Paróquia Santana. Eu estou com a Milene, que é da comissão da festa de Santana e também coordenadora do BIM, que acontece no próximo sábado. Boa noite Milene, obrigada pela presença aqui no TVU Notícias. É um prazer. Milene, como eu disse, a festa começou já no início do mês, tem muita coisa acontecendo, não é? Muita coisa, Liza. Esse mês está bem festivo, a gente está com o lado espiritual também muito ativo, estamos com missas. Começamos a novena de Santana, nossa Padroeira de Lavras, dia 17, estamos tendo missas às 19 com padres convidados. E toda essa semana, essa semana inteira, nós estamos com barraquinhas após as missas. E está sendo muito movimentado. E agora, no sábado, dia 23, tem o grande bingo de Santana, né? É, o tão esperado bingo de Santana, nós estamos com mil cartelas vendidas, graças a Deus. Então, a gente está com uma expectativa muito boa, esperando um público muito bom. Esse ano vai ser no mercado municipal e a gente está, assim, trabalhando muito para esse bingo. E a gente está precisando muito do apoio também da população da comunidade lavrense. Então, esse apoio, como está tendo, além do bingo, tem as barraquinhas, a paróquia está precisando de doações, né? De alimentos. O que vocês estão precisando? Ainda estamos precisando de doação de trigo, óleo, carne, que está muito caro, o queijo para os pastéis. Qualquer tipo de doação nesse sentido. Canjica, amendoim, coco, então feijão. Então, a gente precisa muito disso. Se as pessoas quiserem doar ainda, se puderem cooperar com a gente, que aí cada um fazendo a sua parte, um pouquinho, no fim, é o todo. Pode deixar na secretaria da paróquia ou procurar a gente. A gente precisa muito desse apoio. E a festa envolve todas as pastorais, muita gente trabalhando no evento. A gente quer agradecer muito. Todas as equipes pastorais, comunidades, comunidades rurais estão muito envolvidas na festa. O padre está muito agradecido. A gente está muito agradecido com o apoio de toda a comissão, dos festeiros, do pessoal que está trabalhando mesmo, arregaçando as mangas. Então, está envolvendo todo mundo mesmo. E as missas também estão lotadas, né, Milene? Tem muita gente participando da festa de Santana. Esse ano teve essa novidade dos festeiros, que são os convidados para estar ajudando na festa. Então, está bem motivado. E a gente tem que pensar que Santana é padroeira de Lavras, né? Ela é padroeira da nossa cidade, do nosso município. Temos também a festa, né, que é no dia 26, né? Que a gente também está esperando. Próxima terça, é feriado. A gente vai estar com barraquinha, vai ter uma celebração eucarística muito bonita. Depois nós vamos ter barraquinhas, uma animação muito grande ali perto, na frente da paróquia mesmo. Vamos fechar a rua, vai ser uma missa campal. Por isso que a gente precisa de doação mesmo ainda. Então, só reforçando aqui, quem quiser ajudar pode contribuir também em dinheiro, Milene? Pode, com dinheiro, para a gente comprar material. A gente está fazendo uma barraca de doce no bingo. A gente está tudo muito caro também. A gente está correndo atrás de doações de qualquer espécie. Pode doar dinheiro também, Galinha. Que seja um pouquinho, já faz a diferença, né? Muita diferença. Então, você aí de casa que está assistindo e que participa da comunidade, até mesmo de outras paróquias também, que todos são convidados para vir participar. Como a Milene disse, a Santana, a nossa padroeira de Lavras, contribui. Então, faça um pouquinho, deixe a sua doação. Pode ser na secretaria, até mesmo com alguém da pastoral, né? Ou da pastoral familiar ou de outra pastoral que está envolvida. Mas não deixe de ajudar, porque a sua ajuda é muito importante. E reforçando que no dia 26 é o grande dia da festa de Santana, né, Milene? Isso, como uma celebração. E todo mundo está convidado. Convidado. Vamos agitar a cidade, agitar a paróquia, né? A gente tem muito que agradecer. Então, o pouquinho que a gente faz é muito pouco, pelo tanto que a gente recebe, né, Elisa? Sempre a gente recebe em dobro. Com certeza. Milene, eu queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada mais uma vez. Uma boa noite para você. Boa noite, boa noite, gente. Obrigada. Obrigada.